Música O dia de Tereza de Benguela motivou o segundo encontro regional de mulheres negras que aconteceu no município de Vila Bela da Santíssima Trindade neste dia 25 de julho e contou com a participação de em média 350 mulheres. A cidade é símbolo no país pela preservação da cultura afro, herdada do antigo quilombo de Quariterê, comunidade de negros e indígenas que foi comandado por uma mulher e sua luta contra a escravidão, Tereza de Benguela. A ideia é criarmos um documento, um documento forte das mulheres negras do estado de Mato Grosso para que a gente possa fazer chegar ao Ministério da Igualdade Racial esse documento para fortalecer a nossa luta aqui no estado. O evento teve início com uma mesa redonda com diversas autoridades para debater políticas públicas para a inclusão de mulheres negras, igualdade racial e racismo. A deputada Gisela Simona esteve presente e destacou quais passos são necessários para a inclusão de mais mulheres na política. Falta o apoio no sentido de você colocar as mulheres em lugares de direção dos próprios partidos políticos. Muitas vezes por desconfiança de não terem o apoio necessário no momento das eleições isso acaba inibindo hoje a mulher de participar. E isso sem falar da própria violência política, que acontece nas candidaturas, depois de eleitas. Então são situações que de alguma forma vão deixando a mulher um pouco mais afastada do mundo político como um todo. Melina de Lima também falou sobre a igualdade racial e seus obstáculos. A gente precisa primeiramente ter consciência racial, a gente precisa valorizar a nossa ancestralidade. Aqui em Vila Bela a gente tem um trabalho de valorização dessa cultura, é o berço da cultura negra aqui no Mato Grosso. Eu estou inclusive muito emocionada de estar aqui na terra de Tereza de Benguela. A gente precisa justamente disso, ter encontros, organizar, estruturar as políticas de igualdade racial, valorizando a nossa ancestralidade. É conscientização da população em relação ao que está na Constituição, é garantir a igualdade entre as pessoas, garantir a igualdade entre homens e mulheres, nem em relação à raça, à etnia e respeito, principalmente o respeito. Falando em inclusão, a mulher negra enfrenta muitas dificuldades. Mulher negra e deficiente, muito mais, além do preconceito. Eu, por exemplo, sou a primeira superintendente estadual de políticas públicas para as pessoas com deficiência do governo do estado de Mato Grosso, pela primeira vez uma mulher negra dentro da Casa Civil. O evento também contou com a oficina de tranças e penteados, maquiagem, venda de artesanatos, doação de livros e apresentações culturais de danças tradicionais. Música 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 Obrigado.